Pronto, vamos deixar o nome do pastor Emerson de lado agora, porque a tipologia dele está exatamente com José, e eu vou misturar José com Caleb, porque se você puder abrir a sua Bíblia lá em Josué capítulo 14, Josué né, eu falei José, mas é Josué, no momento em que Josué recebe a notícia que Moisés morreu e ele tem que entrar numa terra de gigantes, Moisés morreu Josué, você tem que entrar na terra de gigantes, Moisés especificamente tinha feito um grande discípulo, alguém que não tinha medo de gigantes, alguém que saberia dividir a herança corretamente, diga comigo herança, herança é algo gente, que não tem saída, você tem direito e Deus vai fazer você colher de qualquer maneira, Deus vai repartir a terra da sua herança para dar a você e não importa a sua idade, porque quando José no capítulo 14, Josué no capítulo 14, começa a dividir a herança lá no versículo 5, diz assim, como o Senhor ordenara Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e partiram o que gente? A terra, aleluia, então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gigal e Caleb, filho de Jefoné, o Qezeneu, olha que nome lindo para você colocar no seu filho, você que está grávida, Qezeneu, olha só, não vai ter ninguém na sala com esse nome, ele disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barnea, por causa de mim e de ti, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barnea e espiara a terra e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração, todo esse texto de 14 até o 15 vai falar da idade de 40 a 50 anos e no final do capítulo 13 e 14, você vai encontrar uma situação que é a nossa, pula comigo do capítulo 14, versículo 13 agora, para o versículo 13, diz assim, em Josué, vou vir um pouquinho antes, vou vir do 12, agora após, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes das cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança, portanto Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o que nezeu até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel, e antes diz, o nome de Hebron era Kiriath Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra, diga glória a Deus, os anaquins eram os gigantes que habitavam essa terra, e terra de gigante normalmente é para gigante, não importa o seu tamanho, se você está enfrentando uma situação gigante, porque você é um gigante, e Deus está contando com o seu posicionamento de gigante. Quando nós entramos no assunto do Zena 15, vamos entrar no estudo da Kabbalah, sei lá, da cultura judaica, ou quem sabe até mesmo da angelologia bíblica pentecostal e profética, ou até mesmo dos batistas, vamos ver quatro classificações de anjos, algumas teologias nefilínicas que não são absolutas de maneira nenhuma, não são teologias que se concordam em todas as denominações, mas vamos passar por alguns gigantes na Bíblia, e é verdade, é bem verdade que os gigantes existiram, seja lá qual for a sua teologia para explicar os gigantes. A verdade é que só tinha um gigante contra Israel, porque tinha Saúl, que era um gigante, que era rei de Israel. Logo, Golias, vamos para a história deles aqui, só um parêntesezinho, Golias era gigante e veio contra Israel, porque o rei de Israel era um gigante. A gente esquece que Saúl, do ombro para cima, aparecia diante de todo o povo. Gente, aquele homem era enorme. Não vem contra nós, gigante, se não formos gigantes. Olha, Davi era um gigante, por isso que ele deu na testa de Golias e acabou com ele. As pessoas nos julgam pela nossa aparência, pela nossa fragilidade, pela nossa idade, pela nossa maneira de ser, mas elas não sabem que os nossos inimigos são exatamente do tamanho que nós temos. Essa é uma lei no mundo espiritual. A guerra é grande, irmã? Tu é grande. Acho que Deus está falando com alguém aqui. Então, aos 40 anos, havia uma lei sacerdotal, eternal, que ainda se manifesta entre nós, porque fomos feitos reis e sacerdotes, em Cristo Jesus. Aos 40 anos, algo rompe em nossas vidas. Tem gente que gosta de ficar só com a parte ruim. Com ó vida, ó azar, estou com dor aqui, com dor ali, entra na época do condor. Ave. Dói aqui, dói aqui, dói acolá aqui, é a hora de se mover. Porque quem se move não tem dor. Aprendi como eu fiz o terapeuta, ó que chique. Há movimento? Não há dor. Não há movimento? Vai haver dor. É bíblico, é oriental. Os povos orientais conhecem mais de movimento, mais de ausência de dor, porque aprenderam a se movimentar independente da dor. Então, preste bem atenção. O que está acontecendo aqui, é que Josué aprende com Moisés, pega a responsabilidade de dividir a terra com todos os herdeiros das tribos, e, de repente, Josué e Caleb falam, pera lá, nós já estamos com 80 e não fomos buscar o que era nosso? Eu quero perguntar para você, você quer fazer 150 para ir buscar o que é teu? É, porque eu estou esperando, até hoje, um sinal verde, estou esperando que é um... É a mesma história do cara que estava no alto mar esperando Deus responder. E Deus mandando todos os recursos, e mandando todas as pessoas. Esses dois foram direto a Josué e disseram, Josué, olha só, nós temos mais força agora aos 85 do que nós tínhamos aos 40. Passa Hebron para cá, porque nós vamos prosperar na nossa herança. Herança não é algo que eu possa transferir para você de maneira muito simples. A herança, ela tem que passar pelo herdeiro. A herança só pula o herdeiro quando o herdeiro está morto. E tem gente que está morrendo antes de receber a herança. Esse povo estava tão tranquilo com a divisão de bens, com o que estavam vivendo na Terra Nova, estavam vencendo os gigantes, que não foram buscar. É como um cheque assinado em branco, para você ir buscar a sua herança. E você fica esperando dar o tempo de buscar. O cheque nunca caduca. E um dia você cai a ficha, vai lá. Ficha é tão antigo, né, gente? Cai o pix na sua cabeça. Aí você faz o quê? Vai lá buscar. Tem gente que nem sabe que tem saldo na conta de Deus. E Deus está te dizendo, vai esperar fazer 150 anos. Tudo bem que o nosso DNA já está provado que foi organizado para viver pelo menos 140, 150 anos, salva o engano de alguns dias para lá ou para cá. Mas o seu DNA, ele já foi predeterminado por Deus. Deus é lindão, bonitão. Colocou lá para você viver muito. Para que Deus quer que você viva muito? Para que você execute tudo o que Ele colocou na sua palavra para que você execute. Agora, preste atenção. Você não pode ter medo dos 40 anos. Você não pode ter medo dos 47. Você não pode ter medo dos 50. Porque de qualquer maneira você vai passar. Tem gente assim, vai que Deus me leva. Você é covardia. Ah, é porque eu vou sofrer muito. Covarde. Todo mundo sofre. Aí agora eu vou entrar na palavra do pastor. Porque você olha para ele e o que você lembra? Ele é um adorador. Ele é um pregar. Ele é um pregar. Adoração sem dor. Não existe. Ah, o pastor de vocês é um adorador. Ele é um pregador. Ninguém prega o que não vive, gente. Tem que ser muito cara de pau. Tem que ter muitos litros de óleo de peroba dentro de casa. Porque quando chega em casa, a máscara cai. E o joelho dobra. E a dor chega. E eu quero te dizer que a dor chega para todo mundo. Mas a herança também. O que acontece é que quando a gente não pega herança, a gente deixa pular uma geração. E a outra geração vai pegar a herança da gente. E se a gente continuar acomodado, o tempo vai passar. E aquilo que Deus escreveu a respeito de nós, Deus vai fazer com outra geração. E eu não estou reunido com gente aqui que é de correr da raia. Eu estou reunido com gente que já sofreu. Eu estou reunido com gente que já foi esmigalhado. Com gente que já foi amassado igual banana com aveia e farinha láctea. Quando a mãe quer fazer uma papinha para uma criança. Eu estou falando com gente que realmente tem 40 anos de vida. Mesmo que tenha 25. Eu estou falando com gente que não tem medo de encarar a vida como ela foi feita para ser vivida. E atravessar as muralhas. E atravessar as montanhas. E atravessar os tempos de guerra. Gente, para a humanidade nunca foi fácil. Quem nos enganou que seria fácil? Mas um coração adorador adora preso. Igual Paulo adorou. Um coração adorador adora em dor. Com escoliose subindo o morro segurando o teclado. Que não podia pagar em tempo de ser assaltado. Perde a coluna para o evangelho. Eu quero dizer que o evangelho te custará tudo. Ai pastora, essas coisas de evangelho custar tudo. Não é para mim não. Ué, você vai gastar a sua vida, vai custar tudo para outra coisa mesmo? Tem gente que faz assim, eu faço tudo para conseguir o que eu quero. Fazer tudo. Mas no evangelho não faz. Sabe por quê? Porque começa a doer. Aí a pessoa fala, mas agora que eu vim para Jesus começou a doer? Claro. Está arrumando. Você já teve a experiência de ir no quiropata? Ou fazer aquele outro negócio que a gente fazia? Como é que é o nome, amor? Aquele negócio que eu botava a coluna no lugar? RPG. Eu tenho o fermo esquerdo torcendo para dentro. Por isso você nunca vê meu joelho. Meu pé é assim, né? Mas aí eu fiz fisioterapia e o pé fica assim. Eu boto no lugar. Para mim está torto, para você não. Quando o fisioterapeuta te coloca na maca e começa a te arrumar, você se sente todo torto e doendo. Aí é que você está sendo colocado certo. Eu vou te explicar mais uma coisa. Quando Deus começa a arrumar a tua casa, Ele coloca as cadeiras para o alto, começa a guardar as louças em caixa. Os anjos começam a limpar tudo. Aí você começa a ficar desconfortável. Já não fica muito legal aquilo. Parece que depois que você aceitou Jesus é que começou a bagunça mesmo. Começa a chegar gente na sua casa que você fala, meu Deus do céu, não fala o nome que aparece. Eu não estou podendo lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. É um Deus nos acuda. Eu quero dizer, estás crescendo, bonitão, bonitona. Deus está te colocando no torno. Deus está afinando o teu violão, sabe? De vez em quando uma corda vai arrebentar. Mas Deus está te colocando em ordem. Porque chegou a hora de te colocar em ordem. Para crescer, temos dores do crescimento. Para podermos calgar a herança que nos foi prometida, é necessário chegar diante daquele que tem os papéis dizer, estou pronto, vamos embora. Porque agora é a hora de conquistar. Eu pareço já de cabelos grisalhos. Eu pareço já de 85 anos. Mas eu tenho um vigor. Que se ninguém me segurar, eu vou fazer. Isso não é ser inconsequente. Isso não é ser abusado. Isso é ser obediente. As pessoas me perguntam assim, Fernanda, por que você tem tão usado eu com algumas coisas polêmicas? Eu falo, por que é polêmico? Eu só estava obedecendo. É o bem e o mal, gente. É o sim ou o não. É o certo ou errado. Por que é polêmico? É polêmico por quê? Ah, mas eu não teria coragem de fazer. Eu nem vi que fiz. Eu fiz porque Deus mandou fazer. E eu gravei porque Deus mandou gravar. E agora você está achando polêmico. Então tá. Mas na hora de olhar o TikTok com aquelas coisas lá que aparecem, na hora de zapear aqueles canais que o sangue de Jesus tem poder, aí não escandaliza ninguém. Fica todo mundo... É normal hoje em dia, né? As coisas não estão assim. Mas se você for forte, valente e obedecer ao Senhor, aí você é polêmico. Polêmico não, gente. Diga assim, os meus 40 vão ficar para a história. Eu não sei quantos anos você tem, mas os seus 40 te acompanharão. Assim como a adolescência é o suco de uma vida, já viu como é que um adolescente aprende tanta coisa ao mesmo tempo e agora, agora ele tem história para contar que parece que viveu três vidas numa adolescência. Assim são os 40. Passa nunca, gente. Parece que foi ontem que a gente estava no restaurante com os amigos, comemorando seus 40 anos. E você já está com 47. e perdeu nove quilos. Exemplo para a igreja, gente. Vai lá. Então, o negócio é o seguinte. Ô, Josué, eu sou Caleb. Eu vim aqui hoje buscar meirância. Eu quero saber de Hebron. Não, gigante a gente já venceu já. Eu só quero a minha escritura. Posso pegar? Josué e Caleb comigo. Cadê a geral? Cadê? Cadê vocês? Vamos pedir para ele. Porque ele que sabe distribuir, gente. Deus deu para ele. Moisés morreu. Está com ele. Está na mão dele. As sentenças. Está na mão dele. Os papéis a serem liberados. Está na mão dele. O sim, o amém. Agora, ele tem que olhar para a gente e ver a gente com fogo no olho. Porque eu não teria coragem de dar uma herança para quem não tem fogo no olho. Aí, Josué. O negócio é o seguinte. Eu, o Mar Caleb, eu sei que a gente está só os caquinhos já com 85. Mas, ó. Aqui, ó. Estamos juntos. A mente está de 29. Nossa, já está mais para lá. Podemos? Posso tocar trombeta? Tarará, tará. Hebron. Hebron foi uma casa em Vargem Grande que eu tive. Quer pregar? Abraão construiu a tenda em Hebron. Porque Abraão construiu. Não, eu estou falando muito. Aí, ele quer pregar. Abraão construiu a tenda em Hebron. E eu comprei uma casa chamada Hebron uma vez, debaixo dessa palavra. Eu falei, sai do meu vale que eu quero te comprar. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou te comprar. comprei. Vivi 10 anos nessa casa. Ai, a gente queria tanto voltar para uma casa dessa, sabe? Tem coisas que são heranças. Seus pais não ganharam. Sua igreja anterior não fez. Você não colheu. E se você não colher, seus filhos vão colher. Quero dizer ao pastor Emerson que nós temos aqui uma congregação ávida pela herança. E que todos nós temos vigor em menos de 85 anos. Todos nós temos o ânima. Temos o nosso espírito. Temos o nosso emocional. A força de empuxo. No meio da pandemia. No meio da crise. Nós temos força para guerrear. E nós temos características de gigantes para encarar os nossos gigantes. E vamos encarar os nossos gigantes. E vamos conquistar a nossa terra que é Hebron. E os gigantes tem que sair da nossa terra. Nós estamos numa montanha de mídias. Nós não seremos enrolados por Bafomé. Nós não seremos enrolados por aqueles que trancam lugares de herança. O Senhor nos deu um sinal. O Senhor nos deu uvas grandes. A ponto de dois homens terem que carregar segundo o símbolo da prefeitura de Jerusalém aquelas uvas gigantes. Ah, voltaram dizendo só tem gigante na terra. Mas alguns voltaram dizendo uau, a terra é maravilhosa. As uvas são gigantes. Tem muita pera gigante. Tem muita comida gigante. Tem muita terra gigante. Tudo é gigante nessa barra, gente. Eu estudei essa barra da Tijuca. Eu quero dizer para vocês que essa é terra de gigantes para gigantes. Diga, não vão segurar a gente aqui. Diga, gigante sou eu. Fala mesmo. Gigante sou eu. E essa terra é para mim. Pronto com a moça. Nós temos ovelhas aqui na igreja conquistando terras impossíveis até fora do país. Pessoas estão chegando em lugares que debaixo dessa unção, desse entendimento, elas têm arrebentado grilhões. Quem pega essa palavra e crê entra e conquista. é algo impressionante o que acontece. Agora, quem não pega a palavra fica vendo o outro conquistar. Ainda fica com inveja falando mal do outro. Não aqui. Aqui não. Aqui não. É só alguém que está ouvindo em algum lugar do país aí, fora do país. No Brasil também não. Olha só. Vocês já perceberam que nós somos o profetizando as nações e só o Brasil está trancado para o mundo todo? Por que que trancaram os missionários aqui dentro? Hã? Isso é uma denúncia. Me deixe, que eu já estou agoniada. Não está, não? Pois fique. Porque é tempo de romper. Pastor Emerson, Pastor Emerson, meu marido, eu sou até uma pessoa que não deveria ser a pessoa para dizer isso, mas é uma coube a mim trazer a palavra dessa noite. Pastor Emerson, a gente é um povo abusado. Esse povo nosso aqui é um povo abusado, é um povo que crê. É um povo que o outro diz, não vai abrir o restaurante. Pronto, abriu. Lá no Rio Design, vai lá no Levanto para você ver. Está aberto. Abriu, na pandemia. Sofreu? Sofreu, mas é adorador, é adorador. Abriu. A gente estava lá, não estava? Não. A outra fala, não vai ter filho, tem dois já. Fica em pé, gravidinha, para a gente dar uma olhada nessa barriga de milagres. Isso aqui é a terra de gigante, gente. Marcinho, estava sem perna há quantos anos atrás? 15. O diabo tentou arrumar um jeito de arrancar a sua perna de novo. Cadê a perna? Está aí, né? Então, fica em pé para mostrar a perna para a gente. Olha lá. Três meses internado, médico falou, vamos cortar a perna, vai cortar coisa nenhuma. Aqui a gente não corta a perna, não, irmão. Aqui a gente ora para a perna não cortar, não. A gente não gosta que corte a perna de ninguém, não, de ovelha nossa, não. Beleza. Tranquilo. Está liberando esse papel? Recebo a palavra. Papelada? Mas eu quero falar algo sério. Lá vem ele, com a metralhadora para o meu lado. Não, não. Eu quero saber se tem Caleb aqui nesse lugar. Pronto. Agora ele vai virar. Não responda por empolgação. Eu estou falando sério. Eu só quero que fiquem de pé quem for Caleb e quem tem aliança com a gente para conquistar a terra. Se você não se enquadra nisso, pode permanecer sentado. pode, a gente nem vai ficar chateado. Na boa, estou falando de boa. Eu quero saber onde estão os Caleb's. Se você não acredita na visão da igreja, você não é um Caleb desse lugar. Desse lugar, pode ser de outro. Estou abrindo o coração para vocês e sendo o mais sincero possível, porque a gente acredita, a gente anda debaixo debaixo da visão que a gente acredita. Se você tem todo o direito de não se identificar com essa visão, de não querer caminhar com a gente nessa visão, é direito o seu e não tem a ver com salvação, que você é mais santo, menos santo, não é disso. A questão é, não era só o gigante, a terra ficava num lugar difícil. Mas Caleb não permitiu que a idade enferrujasse a sua mente. Porque o seu corpo pode envelhecer, mas a mente não pode envelhecer. E porque a mente dele não envelheceu, ele falou, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40. Me dá Hebron. Pastor Emerson, quando nós viemos para cá, um homem muito sério, um homem que eu respeito, falou assim, Fernanda, não se mete ali não, no polo de cine e vídeo. É um lugar difícil. E foi um bom conselho, porque eu fui mais preparada. Mas sabe que mulher não sabe ouvir não, né? Mulher esquisita. E eu tinha orado na minha varanda e visto uma tenda para o lado de cá. depois de um dia inteiro procurando terreno para a gente abrir a igreja. A gente estava lá no Global. Eu falei, dobra aqui, dobra ali, dobra aqui. Entrei ali e alugamos o primeiro prédio. Aí eu mandei a fotinha para o pastor que me deu esse conselho. Falei, pastor, conseguimos, ora mais. Aí tu entrou aí, eu falei, entrei. Entrou mais um monte de igreja. Já tinha uma, foi chegando mais, viramos o polo do cinevídeo, não, o polo de cineigrejas. Você acha que eu estou triste com isso? Eu estou é feliz. Agora, querido, precisamos de outro prédio. É. Porque não cabe nós, não. É só dizer para mim que não pode ali, ó. Só você falar assim, ali não pode. Aí eu vou lá. Então, de manhã, quem veio no culto das 11, eu preguei quando Deus chegou para Abraão em Gênesis 13, depois que Ló havia se separado dele e Deus deu uma ordem para Abraão, percorre a terra. Norte, sul, leste, oeste, alto, baixo, para um lado, e para outro lado. Nosso papel agora, em qual fase que nós estamos? Percorrer a terra. Aí, Abraão vai e encontra Hebron. E ali ele montou a sua tenda. Deus está querendo nos dar Hebron. Por isso, você, vocês, são os nossos olhos, são os nossos pés, são as nossas mãos, que tem coisas que talvez você vai enxergar, que eu não enxerguei. Então, o comando é, percorre a terra. Muitas pessoas, não é só gente que trabalha com imóvel, não, percorre a terra. Deus falou para Abraão, ergue os olhos, isso é, levanta os olhos, fique atento e percorra a terra. Fique atento e vai percorrendo, porque a qualquer momento Deus pode te mostrar, você me liga, pastor, vi um negócio aqui agora, tem um negócio, tem um terreno travado ali, irmão, estou falando, está travado um terreno aqui, está numa fase de lembramento. Já esqueci dele, está travado, mas olha só, vamos continuar procurando, quero o outro, percorrendo a terra. Livre. Porque a tenda tem. A tenda já tem. A tenda já tem, não é? Precisa da terra. Visão, também tem. Agora você me dá licença, só um minutinho, por favor. Não.